A VILDA é uma jornada repleta de diferentes etapas, cada uma com seus próprios desafios, oportunidades e momentos significativos. Essas etapas incluem a infância, a adolescência, idade adulta e envelhecimento. Cada uma delas desempenha um papel fundamental na construção da nossa identidade e no nosso desenvolvimento pessoal. A busca pela harmonia em todas essas fases da vida é essencial para alcançar uma sensação de plenitude e bem-estar. Neste vídeo, exploraremos a importância de manter a harmonia em todas as etapas da vida e como isso contribui para uma vida mais significativa e satisfatória. A INFÂNCIA – FUNDAÇÃO PARA O FUTURO A infância é a primeira e uma das etapas mais crucial da vida. É durante essa fase que desenvolvemos muitos dos nossos fundamentos emocionais, sociais e cognitivos. As experiências da infância têm um impacto duradouro em nossa personalidade e em nossa capacidade de lidar com o mundo ao nosso redor. A harmonia na infância desenvolve um ambiente seguro, amoroso e estimulante. O apoio dos nossos pais e cuidadores desempenha um papel crítico nesse processo. É importante que as crianças se sintam amadas, ouvidas e valorizadas. Quando a harmonia falta nessa fase, podem surgir problemas emocionais e comportamentais que persistirão ao longo da vida. A infância também é um período de descoberta e aprendizado. Estimular a curiosidade e a criatividade e o desenvolvimento de habilidades é fundamental para garantir que as crianças cresçam com uma base sólida para enfrentar os desafios do futuro. A falta de estímulo pode levar a lacunas no desenvolvimento que podem ser difíceis de superar mais tarde. A adolescência é uma fase de transição marcada pela busca de identidade, independência e autodescoberta. É uma época de intensas mudanças físicas, emocionais e sociais. A harmonia nessa fase envolve apoiar os adolescentes enquanto eles exploram diferentes aspectos de si mesmos e o do mundo ao seu redor. Durante a adolescência, é normal que os jovens testem limites, questionem autoridades e busquem autonomia. É importante que os adultos forneçam orientações e apoio, ao mesmo tempo que permitem espaço para a experimentação e o aprendizado com os erros. A educação e a orientação adequada durante a adolescência são essenciais para ajudar os jovens a desenvolver habilidades de tomada de decisão, empatia e resiliência. A falta de apoio nessa fase pode levar a comportamentos de risco, problemas de saúde mental e dificuldades de adaptação. A idade adulta é uma fase em que muitas responsabilidades entram em jogo. As pessoas enfrentam desafios como carreiras, relacionamentos, família e finanças. A harmonia nessa etapa da vida envolve equilibrar essas diversas áreas de maneira satisfatória. É importante que os adultos encontrem um senso de propósito e significado em suas vidas. Isso pode ser alcançado por meio de busca de objetivos pessoais, do desenvolvimento de relacionamentos saudáveis e do compromisso com os valores e crenças que são importantes. A manutenção da saúde física e mental também desempenham um papel crucial na harmonia da idade adulta. O estresse, a pressão e as demandas podem ser apassaladoras, mas o autocuidado e a busca de apoio quando necessário são essenciais para enfrentar esses desafios. O envelhecimento, reflexão e aceitação O envelhecimento é uma fase da vida que muitas vezes é acompanhado de reflexão sobre as realizações e o legado deixado para trás. A harmonia nessa fase envolve a aceitação das mudanças físicas e a busca da satisfação nas experiências e relações pessoais. À medida que envelhecemos, podemos enfrentar desafios como perda de entes queridos, aposentadoria e questões de saúde. A busca da harmonia envolve adaptar-se a essas mudanças com resiliência e otimismo, ao mesmo tempo em que se valoriza as oportunidades de crescimento pessoal e de compartilhar sabedoria com as gerações mais jovens. Manter uma mente ativa e uma rede de apoio social é crucial para o bem-estar na velhice. A busca de interesses, hobbies e atividades que tragam alegria e significado é uma parte importante na harmonia nessa fase da vida. A importância da harmonia entre as etapas A busca da harmonia em todas as etapas da vida é essencial por várias razões. Desenvolvimento pessoal contínuo Cada fase da vida oferece oportunidades únicas de crescimento e desenvolvimento pessoal. A harmonia em cada etapa permite que aproveitemos ao máximo essas oportunidades e construamos uma base sólida para a próxima fase. Bem-estar e saúde mental A falta de harmonia em qualquer fase da vida pode levar ao estresse, à ansiedade e à insatisfação. Por outro lado, a harmonia contribui para um bem maior bem-estar emocional e mental, o que é crucial para a qualidade de vida. Relacionamentos satisfatórios Os relacionamentos satisfatórios desempenham um papel significativo em todas as etapas da vida. A busca pela harmonia nos relacionamentos, seja com parceiros, amigos, familiares ou colegas, é fundamental para o apoio emocional e a conexão interpessoal. Satisfação e realização A harmonia em todas as etapas da vida contribui para uma sensação geral de satisfação e realização. Isso nos ajuda a olhar para trás em nossas vidas com gratidão e para frente com entusiasmo. A busca pela harmonia em todas as etapas da vida é um objetivo valioso que contribui para um senso de plenitude e bem-estar. Cada fase da vida tem suas próprias oportunidades e desafios, e a harmonia nos permite enfrentá-los com resiliência e otimismo. À medida que crescemos, mudamos e evoluímos, é importante para a jornada da vida contínua. A partir do final 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 do